Então vai DJ Glennon, DJ Glennon, vai caralho Novinha do mal, novinha do mal O DJ Glennon vai te tacar, te tacar, te tacar o pau Novinha do mal, novinha do mal O DJ Glennon vai te tacar, te tacar, te tacar o pau Novinha do mal, novinha do mal O DJ Glennon vai te tacar, te tacar, te tacar o pau Novinha, novinha pega a visão DJ Glennon te atravessa Ele é conhecido como o rei das perereca O DJ Glennon vai catucar, 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 catu a teca Nós empurra na teca, soca, soca na teca Catucadão na teca, catucadão na teca Então vai DJ Glennon, DJ Glennon, vai caralho Novinha do mal, novinha do mal O DJ Glennon vai te tacar, te tacar, te tacar o pau Novinha do mal, novinha do mal O DJ Glennon vai te tacar, te tacar, te tacar, te tacar o pau Novinha do mal, novinha do mal O DJ Glennon vai te tacar, te tacar, te tacar, te tacar o pau Novinha, novinha pega a visão, DJ Glenner te atravessa Ele é conhecido como o rei das perereca O DJ Glenner vai catucatu, 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 catu a tcheca Nós empurra na tcheca, soca, soca na tcheca Catucadão na tcheca, patucadão na tcheca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo!